Música É um minuto de silêncio, agora vai entrar o Savib Vladimir entra no game, melhor replicar Danguib Tô pausado nesse peito, tipo só um ministro Levo todo em faca e niga, já não canto, sou sinistro Pensaram que eu me perdi, mas no beat eu me cacho Canto tipo banana em todos os beats, eu me encaixo Pra cima, pra baixo, um golo no Don Cacho Vladimir entra no beat, o puto é mesmo macho Tô pausado com o latão, então checa só um motão Nesse game eu carrego, só toma, tá com som Eles dizem, mas todo flow, muito quente, tipo sol Eles dizem que é o meu futuro, todo em desenho Então não perco, porque eu me acho Vladimir já tá em cima, minha rima combina, combina E combina, comprima, enquanto a voz nem sequer Combina, combina, a minha é tão veloz Porque combina, combina, então Já fui, tô no topo, tô na lua Nesse game eu levo todos, niga, se abre